Olá pessoal, beleza? Rafa na área e agora com um recado para você que quer estudar música. Larga a Netflix e paga a Edomflix, que vai ser bem melhor. São vários cursos, mensalidade desse tamanhinho, e você vai poder assistir várias aulas. Vai para mim, vai! Nunca foi tão fácil, nunca foi tão prazeroso estudar música numa escola tão boa. Vai de Edom. Entra lá no site edom.com.br e dá uma olhadinha no Edomflix. Garanto que você vai aprender. Eu aprendi. A explicação do professor é muito detalhada, com várias câmaras de jogos, vários posicionamentos. A explicação dele é 100%, não tem erro, não tem como você comprar CVD e não aprender. Olá, tudo bem? Eu me chamo Brenda Silva. Eu sou de Macaé, Rio de Janeiro e sou aluno da Edom. O legal é que a Edom tem um preço bem acessível e ela é bem acolhedora com seus clientes, seus alunos. Sempre dando um suporte. Oi, eu sou o Gabriel Oliveira. Bom, eu sou professor de música e também assinante da Edomflix, trienal. São excepcionais e eu indico pra qualquer pessoa, desde quem não sabe nada, até quem tem conhecimentos avançados, tá? Todos os cursos mesmo. Isso aqui é uma pequena parte da minha coleção, fora a questão de música de ouvido, harmonia. E eu recomendo vocês aí adquirirem.